E vamos falar agora de Copa do Mundo, pra isso eu chamo ele, vem pra cá, Hitor Fredo, boa tarde pra você. O que que você tá fazendo? Ah, é que eu dei uma passada na banca antes pra comprar umas figurinhas, aliás, eu abri um pacote que já veio de cara um alemão. Já começa a dar tremedeira, assim, de ver um alemão. Dá medo lembrando do 7 a 1, né, Hitor? Pelo amor de Deus, não dá pra repetir. Abre um pra mim, vê se sai uma. É uma febre isso, hein, gente. É uma febre, vamos ver. Vê se sai uma brilhante, uma do Brasil. Só veio iraniano. Ah! Iraniano. Tcharam! Ah, agora sim. Você vai abrir todos os pacotes aqui pra frente. Tá dando sorte. Tá todo mundo trocando figurinha, tá todo mundo na loucura pra procurar as brilhantes, as especiais. É uma febre que atingiu, inclusive, a nossa redação também, né, todo mundo trocando figurinha por aqui. E tem muito adulto junto com criança ali, em encontros. Tem dúvida. Tá tendo um monte de encontros pela região pra fazer trocas de figurinhas. Vamos acompanhar essa reportagem. Em época de Copa do Mundo, figurinha sai mais do que jornal e revista na banca. De caixa que vem 1.200, umas 170 caixas. E não é pra menos. É que para alguns, o álbum completo vale mais do que taça de campeão. Quanto que você já gastou com o álbum? Ah, já uns 500 reais. As figurinhas da Copa são mesmo um fenômeno. Fazem tanto sucesso que neste evento que reúne bazar e gastronomia, os organizadores separaram até um cantinho especial só para os fãs trocarem as estampas colecionáveis. E tudo na base da camaradagem. Afinal, quanto mais opções para encontrar aquela que falta, melhor. Fala aí, Gabriel. É muito legal trocar. É, eu dei legal pra fazer aqui. Mas não pelo prêmio, mas também por sentir assim, poder colar, trocar, interagir. É, é muito legal. Depois de irem no shopping e no centro para trocar figurinhas, o Bruno e a irmã estão bem próximos do fim. Você acha que em quanto tempo você vai conseguir completar o álbum? Até semana que vem a China consegue. Missão que o Kaique já completou com as irmãs. Ah, é uma alegria, né? A gente está acompanhando o dia a dia deles, a saga das figurinhas, né? Troca na escola, troca com cliente, troca no trabalho. A gente acaba entrando na onda, né? Graças a Deus a gente completou. O futebol é mesmo uma paixão nacional que aproxima quem não se conhece e é passada de geração para geração. Já tive já assim, né? Agora nem o álbum acabou perdendo, né? Mas agora hoje eu falo pro meu filho, guarda, né? Que vai servir isso aqui pro filho dele pra mostrar que ele já teve o álbum também da Copa.